Hoje eu vou ensinar pra você a forma mais fácil que existe de fazer calda bordalesa. E o melhor de tudo, você vai aprender a fazer em pequenas proporções. Então se você tem um jardim pequeno, tem uma horta pequena aí, você vai poder fazer sem grandes dificuldades. E é isso aí. Pra quem não sabe, a calda bordalesa, ela já é utilizada há muitos anos da agricultura. Desde o século XIX, onde ela foi descoberta lá na região de Bordeaux, na França, por um botânico que estava passando aí nas estradas e viu que o cultivo de uvas nessas estradas aí não estava sendo acometido por fungos. Ele começou a observar aquilo e achou estranho e perguntou pros fazendeiros o que eles estavam utilizando nas plantas deles. Eles esconderam pra esse botânico o seguinte, eles utilizavam solução com cal para deixar os frutos com gosto amargo e deixar menos convidativo aí pra pragas, pra pessoas que forem roubar esses frutos e pra passarinhos também. Então ele descobriu, pesquisando mais a fundo, que na verdade o que causava essa proteção era o preparo aí dessa solução de cal em tachos de cobre. Pois é, o sulfato de cobre, ele é o responsável aí por proteger as nossas plantinhas contra esses fungos aí que acometem elas, principalmente no período de verão aí. Pois é, pessoal. A calda bordalesa, ela serve pra quê? É uma ótima solução pra você tratar ataque de fungos e prevenção contra fungos também. Ela combate a ferrugem, previne a ferrugem também. Ela evita o ataque de diversos outros insetos que acometem as suas plantas aí também, devido a deixar as folhas com gostinho mais amargo. Então isso é fantástico, isso é sensacional. Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa. Então chega de uma lação e vamos pro passo a passo. Vou passar pra vocês aqui o sulfato de cobre, ele é composto por esses cristais. É muito importante que durante o procedimento você não utilize nenhum utensílio aí que seja de metal. Aqui eu tô usando um galinho mesmo, tá vendo? Esse aqui você consegue comprar em casa de ração, em floras, em hortos, ok? Sulfato de cobre. Pra nossa receitinha aqui que a gente vai fazer a calda bordalesa a 1%, vou utilizar aqui 20 gramas de sulfato de cobre pra 2 litros de água. Aqui eu tenho uma parte de água que eu tenho 1,5 litro e aqui nesse outro recipiente eu tenho 500 ml. Então aqui agora eu vou começar a misturar o sulfato de cobre com a água. Muitas pessoas recomendam aí que você faça uma trouxinha de pano, envolva aí o sulfato de cobre e deixe isso aí durante 24 horas pra ele poder dissolver os cristais. Como aqui a gente tá fazendo uma receita pra uma proporção muito pequena, não é necessidade, ok? Então aqui ó, já tá havendo aí a hidratação desse material, ok? O que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui com esse restante de água que eu tenho aqui pra diluir o material. Agora é só a gente misturar mais um pouco mesmo. Misturando bem o material. Agora eu já vou adicionar esses 500 ml misturado aqui aos 30 a 20 gramas de sulfato de cobre, ok? Vou adicionar aqui junto a 1,5 litro. Então nessa solução aqui dessa garrafa de 2 litros eu vou ter 20 gramas de sulfato de cobre misturados aí a 2 litros de água. pra 2 litros de água aí. Agora nós vamos preparar a cal hidratada. Agora nós vamos utilizar aí o cal pra nossa solução da cal do bordaleza. Aqui eu estou utilizando 20 gramas de cal. Você consegue encontrar esse aqui em materiais de construção, em casos de material de construção. Você consegue encontrar esse aqui em lojas de utilidades também, ok? Cal virgem. Agora a gente vai poder hidratar ele aqui pra nossa solução. O cal em reação com a água, ele produz uma reação exotérmica. Então por isso que a gente tá usando aqui esse outro recipiente pra poder fazer... E a gente tá utilizando esse pauzinho aqui também que não é metálico pra fazer a solução. Vou começar a adicionar aqui. A gente chama esse processo de apagar o cal. Eu faço agora a nossa solução com cal e água. também já está pronta. O legal de você fazer separado é que você consegue manter e fazer a solução aí durante um ano. Pois depois que você misturar os dois, você tem apenas 24 horas pra poder utilizar a solução. Pois senão ela perde eficiência. Agora tem que prestar muita atenção na ordem de preparação da solução pra você deixar que a solução fique com as condições ideais de uso. Eu vou pegar aqui um recipiente de plástico. Vou colocar aqui um pano pra gente poder coar e não acabar entupindo aí nosso pulverizador. Vou medir aqui meio litro. Agora eu vou adicionar a solução. a solução de sulfato de cobre. Vou colocar meio litro de água também. Nunca você deve jogar primeiro sulfato de cobre. Sempre você deve jogar o cal primeiro e o sulfato de cobre misturado à água posteriormente. Então aqui agora eu já fiz o couro do material. Eu vou misturar. Então agora eu vou misturar ela bem aqui. Sempre pessoal, nada de metal no processo. Agora pra gente medir o pH e você prevenir contra qualquer dano nas suas plantinhas, você pode usar uma faca, uma tesoura que seja de metal. Você vai colocar sobre a lâmina aí e ver se vai oxidar. Se vai ficar preto. Então eu vou deixar aqui dois minutos pra gente ver o resultado. E vou fazer o teste também com medidor de pH. Pra fazer nosso teste com medidor de pH, eu vou utilizar esse aqui utilizado no aquarismo. Vou colocar aqui um pouquinho de solução. Até a marquinha aqui. Até nessa marquinha aqui, tá vendo? Eu vou colocar cinco gotas desse reagente aqui. Vocês podem usar aquelas fitas medidoras de pH também sem problema. Então eu vou colocar aí cinco gotas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Como vocês puderam ver, a solução ficou com pH entre 7.2 e 7.5. Poderia chegar até 7.6 sem problema nenhum. Agora se ficar abaixo de 7, aí seria considerada ácida, né? Pra deixar ela mais básica, pra aumentar o pH dela, vocês poderiam adicionar cal, ok? Ou se ela ficasse muito acima de 7, por exemplo, 7.9, 8 ponto, alguma coisa. Você poderia adicionar aí mais sulfato de cobre pra abaixar o pH até chegar nessa faixa de 7.2, 7, né? Até 7.6, tá bom? Você pode aplicar essa solução na calda bordalesa que eu ensinei aqui pra vocês aqui a 1% uma vez por mês. Sempre o recomendado é você utilizar na parte da manhã pra você prevenir danificar ou queimar alguma folha, como eu sempre ensino pra vocês também. Agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação aí. Você tem que aplicar tanto na parte inferior quanto na parte superior das folhas também. Então aqui ó, vou aplicar tanto na parte superior quanto na parte inferior das folhas também, olha pra vocês verem. Lembrando que você pode aplicar somente uma vez por mês, ok? Então eu vou aplicar aí em todas as folhas. Quem não sabe, esse aqui é o meu pezinho de acerola. Ficando de forma bem generosa mesmo. Se você já gostou do vídeo, deixa aquele like pra você dar muita força pro meu trabalho. Não se esqueça de compartilhar com todo mundo que ama plantas, pois eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente. E se você não é inscrito aqui no canal, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa, você também. Eu vou deixar uma recomendação de vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Aquele abraço aí pra vocês. Lembrando que no Cantinho de Casa a gente tem vídeo todo sábado e toda quarta-feira. Aquele abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!